Estou aqui no Ministério Público de Pedro Juan Cabaleiro Paraguai Ministério Público Pedro Juan Cabaleiro Com a camisa do Brasil Ano de Copa Vou gravar um vídeo curto Acho que essa criança saiu dali para não ser filmada Sai daí criança Ficou melhor para não aparecer eles Pedro Juan Cabaleiro Paraguai Divisa com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul Estou aqui com a camisa do Brasil no Paraguai Esse Ministério Público é bonito O clima aqui está bom, está frio Lá em Campo Grande estava calor demais Estava para derreter o asfalto Lá no Mato Grosso do Sul E aqui no Paraguai está um clima agradável Ventando, frio Grava um vídeo curto Só um vídeo de 3 minutos, está bom Pedro Juan Cabaleiro Paraguai Estava com a camisa do Sul Estava com a camisa do Sul E aí Para a camisa do Sul